Nós somos do Maranhão, do Páscoa Longa, do Páscoa Fernanda e... ...e, inclusive, nesse período de vida, que vai ser muito bom, ...e, pelos testemunhos tremendo aqui nesse lugar. Deus buscou o seu poder aqui, de uma forma tremenda. E eu estou indo embora para o Maranhão, levando a minha bebe.